Com a presença de autoridades ligadas à segurança pública de Jatai, foi inaugurada a biblioteca montada no interior da unidade prisional. O projeto inovador que só se tornou realidade através de uma série de parcerias. Foi uma ação promovida pela comissão da advogada mulher da seccional Jatai, da UAB, que nos apoiou dando livro, dando estrutura para a gente poder fornecer esse benefício aos internos. A prática nós vamos implantar, eu vou editar uma portaria normativa interna, para que a gente defina o dia que ele vai pegar o livro, o dia que ele tem que devolver. E nós temos que fazer esse controle para que os livros não sejam danificados, não desapareçam, essas coisas. Por que a leitura é capaz de mudar a história de uma pessoa e os rumos de uma nação? Essa é uma das frases motivacionais colocadas aqui dentro da biblioteca criada no presídio aqui de Jatai, onde 435 detentos terão a oportunidade de interagir com pelo menos 568 livros. A iniciativa é muito bacana e tem o objetivo de trazer um lazer a mais a esses detentos e dar, de fato, uma oportunidade de ressocialização, falando também em uma possibilidade de regressão de pena. A iniciativa de construção desse espaço foi da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subsessão de Jatai. Olha, a gente sentiu que as presas femininas, né, elas são excluídas da sociedade, então a gente achou que poderia contribuir de alguma forma. O projeto inicial era dar um livro para cada presa. Aí, conversando com o Danilo, ele falou assim, por que não estender, né, vamos montar uma biblioteca. Aí, a gente comunicou à sociedade, pediu livros, somos muito apoiados, né, conversou com o doutor Inácio, com o Danilo, com o Toninho, que é o presidente da OAB. Então, assim, e minha comissão apoiou bastante nos ajudando, organizando os livros. Na oportunidade, foi homenageado o advogado Wilson Veado Filho, que deu nome a esse espaço literário no interior do presídio. Doutor Wilson Veado foi um grande advogado criminalista, que representava muito bem a ordem dos advogados do Brasil, e é mais do que justo essa homenagem a esse grande processualista criminal que nós tivemos aqui em Jatai. E dando sequência a essas ações sociais desenvolvidas pela OAB, as mulheres hoje detidas na unidade prisional receberam um dia de beleza e um atendimento diferenciado. A gente vai subir para a ala delas, vamos proporcionar um momento de beleza, um lanche de qualidade, vamos prestar serviço social, de higiene, sabe, vamos tirar a sobrancelha. Cuidadinho, que mulher gosta, que mulher precisa, e eu acho que com isso vamos incentivá-las e motivá-las a ser pessoas melhores, né.